Fala galerinha, tudo bem com vocês? Galera, a gente não poderia fechar o ano de 2022 sem voltar aqui no canal para mostrar para vocês como que ficou a nossa coleção então até o final deste ano aqui de 2022. Estamos quase aí na reta final, hoje é dia 31 de dezembro, amanhã já dia 1º de janeiro de 2023 e eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou a nossa coleção passando aqui pelos nossos expositores, nossas estantes e mostrar também algumas peças que a gente tem um tamanho um pouquinho maior. Espero que vocês gostem do vídeo, todo mundo que acompanhou aqui a gente em 2022, nosso muito obrigado e que vem acompanhando também há muito tempo atrás. Agradeço muito a parceria de vocês, o engajamento, espero que em 2023 a gente possa estar junto de novo aqui no canal, no Instagram, pessoalmente aí nos eventos. É muito bacana quando a gente tem evento e encontra o pessoal que acompanha a gente aqui no canal, é muito legal bater esse papo. E você que está chegando agora, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho de notificações, é claro, para receber todos os nossos vídeos. Esperamos que vocês curtam aí então a nossa coleção, a finalização aqui de 2022, como que ficou a nossa coleção. E antes de mais nada, pessoal, um ótimo 2023 para cada um de vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família, a saúde, que o resto a gente corre atrás, não é verdade? A coleção, ela é não o, como eu posso dizer aqui, o item principal da nossa vida, né? Isso aqui tem que ser um hobby, isso aqui tem que ser para a gente esquecer um pouquinho dos problemas e ter um pouquinho de paz, um pouquinho de felicidade, mas que isso aqui não seja o alvo principal. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, com muita saúde, e esperamos vocês todos em 2023. Obrigado, pessoal, agora vamos lá para a coleção, bora lá! Galera, vou começar aqui por essa estante aqui, por essa prateleira, que a gente montou, na verdade, ontem, inclusive. Então aqui nessa parte de cima, eu coloquei aqui algumas figuras dos Flashmans, tem uma foto aqui que eu tirei com o Emura. Neste ano aqui, no Ressaca Friends, o Green Flash, muito bacana. Essa máscara aqui, pessoal, consegui agora no finalzinho do ano, dia 29 de dezembro, um amigo aqui de Jundiaí, consegui com ele essa peça, na caixa ainda, pessoal, da marca Everest. Incrível, incrível, na caixa. E a nossa coleção, ela vai mudando tanto de itens quanto de disposição, né, pessoal? Aqui embaixo tem algumas figuras também que eu peguei com o amigo de Jundiaí, dos Power Rangers, desses que viram a cabeça, muito legal. Deixei aqui com a minha foto que eu tenho com o Tommy, com o Jason, né, Jason David Frank, infelizmente faleceu neste ano. Aqui embaixo a gente tem algumas figuras de Cavaleiros do Zodíaco. Lá no fundo a gente tem a arma do Jaspion. O Scenner Gun, a caixa, né, depois eu não mostro pra vocês a arma dele. Mas tem aqui todos os Cavaleiros do Zodíaco. Muito legal essas figuras da Bandai, se não me falha a memória, são de 2003. E aqui embaixo eu deixei o Pulo do Ninja. O brinquedo aqui, ó, do Dokusai, de Jiraiya. E algumas estrelinhas que vêm com a espada do Jiraiya. Aqui embaixo tem uma caixa aqui do Dylon. Uma caixinha do Kit Festa dos Changemans. Que tem vídeo no canal também. Ali do lado é uma caixinha de Polaroid. Aqui como vocês já conhecem, é o meu cantinho aqui mais nostálgico. Tem uma réplica, né, de telefone antigo. Tem a Dance Floor. Tem uma máquina fotográfica mais ou menos antiga ali, né, pessoal? Na parte de baixo aqui a gente tem um aparelho de DVD. Temos aqui, ó, nosso toca-disco da Philips. Temos alguns títulos em VHS, ó, do Chucky. Temos a noiva de Chucky, o filho de Chucky, brinquedos assassinos 1 e 2. Falta o brinquedo assassino 3 pra nós. Aqui em cima a gente tem um Tamagotchi, bichinho virtual. Um Bogli. O Bogli tá com o nosso capacetinho aqui do Good Guy. Uma arminha do Inspector. Passando aqui pro lado a gente tem uma Polaroid. E do lado dela aqui a gente tem um monóculo e um filme de 36 poses. Temos também aqui um boneco aqui, ó, do He-Man Vintage com Gato Guerreiro. Do lado aqui a caixa de VHS do Jurassic Park. A fita VHS do ET junto com o ET. E temos também aqui um Lego, não, um Playmobil, né, pessoal? Tomando mais de longe aqui, pessoal, a gente tem aqui embaixo uma TV antiga. Essa TV é o mesmo modelo que eu tive na casa dos meus pais quando criança. Aqui embaixo a gente tem o disco do Jiraya assinado com a foto ali da Isabela. Vamos ver se eu consigo aproximar aqui. Do ladinho a gente deixou essa figura do Simba. Acho que pode-se dizer que é a escala 1 para 1. A escala real, lá está esse Simba. Muito bacaninha. Aqui embaixo a gente tem alguns discos. De vinil. Mais alguns VHS. Indiana Jones, Robocop 2. Simba do Futuro. Alguns outros itens nostálgicos como o telefone da Motorola, MP3. Minigame. Tem um gravador da Sony. Um quadro do Jiraya, Michel Borges. Aqui na lateral, caixinha do Jiraya. A espada do Jaspion, pessoal. Olha só que legal. Espada do Jaspion. E nessa primeira prateleira aqui, pessoal. Vou chegar de pertinho aqui. A gente tem algumas figurinhas. Turma da Mônica. Cascão. Mônica. Rony Cócegas. Calma Cocada. Temos aqui, ó. Dá pra ver já. O Dengue. E o Praga. Estrelinha Mágica. Temos Lion do Thundercats. O Pelezinho aqui atrás. Infelizmente. Repeleve a falecer também. Esse ano de 2022 a gente teve muita perda, né, pessoal? Palhaço Bozo. Itens de festa aqui, ó. Jiraya e Jaspion. Coleção dos Trapalhões. Com os quatro trapas aqui, ó. Superman, Super Powers. Tem um Batman. Bem bacana. Mais Playmobil. Gordo Magro. Temos o Seninha aqui atrás, pessoal. Olha aqui o Seninha. O Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. E ali embaixo, o Ratinho. Temos a Turminha do Chaves, pessoal. Queremos ver se em 2023 conseguimos completar essa coleção, hein? Da Abecas. Falta pra gente aqui o Seu Madruga. Inhonho. Bruxa do 71. E Seu Barriga. E o Fofão. A visão geral dessa prateleira aqui pra vocês verem. Olha que prateleira nostálgica. Muito bacana. Na parte de cima, a gente tem aqui a figura do Teribisauro. O Churreque. O Pinguim de Madagascar. Mais Playmobil. Alfio é Teimoso. Melocotom. Teddy Ruspin. O Pintinho Amarelinho ali do Gugu. Tem o Macaquinho Murphy. A gente tem também aqui, ó. O Troll. Olha o Louro José. Bem legal. Uma visão aqui também. De longe. Dessa prateleira, pessoal. E galera, aqui então uma visãozinha meio que geral dessa primeira parte que eu mostrei pra vocês. Da estantezinha. Do rack. E das duas prateleiras. E galera, agora eu vou filmar pra vocês essa prateleira aqui preta aqui. Que é muito bacana. É uma prateleira que eu gosto muito. Uma estante que eu gosto muito. Que tem muita coisa legal. Muita coisa nostálgica. Que lembra muito a minha infância. E eu vou mostrar pra vocês agora com todos os detalhes. E pessoal, assim vocês puderam ver também essa estante. Bem bacana. Bem nostálgica. Aqui na parte de cima tem Motu. Tem dois castelos do He-Man. Temos Gatos Guerreiros. Algumas figuras da Orange na caixa. No blister. Um esqueleto. Vou mostrar mais de perto. Uma visão geral aqui de como tá. Esse quartinho tão nostálgico que eu gosto de passar meu tempo aqui. Gravar os meus vídeos. Não é tão grande, mas é bem gostoso ficar aqui. Esqueleto. Castelo Vintage. Duas minifiguras. E um esqueleto aqui da Sara. Do Bonecos Estranhos. Três bonecos aqui no blister da minha Orange. Gato Guerreiro. Do Castelo. Gato Guerreiro. Gato Guerreiro. Do Castelo. Orange. Subindo a escada. A gente vai dar de cara aqui com duas peças. Live Size. O Change Dragon. E o Júpiter dos Cyber Cops. Lembrando que sempre essas peças eu adquiri as roupas de pessoas que faziam cosplay. E pararam, né? Então eu comprei as roupas e vesti elas em manequins. E gostei bastante do resultado. Vou mostrar pra vocês agora de perto aqui o manequim. Do Change Dragon. E o manequim aqui também. Com a roupa do Júpiter. Passar pra cá. Mostrar pra vocês. E galera, continuando aqui subindo aqui pra casa. A gente vai dar de cara com mais uma figura aqui. Um Homem-Aranha. O Spider-Man da NECA. Também Life Size. Mais um item aqui da coleção. Depois indo pra sala. Não reparo a bagunça. A gente tem um Hulk. Um Hulk tamanho real aqui também. 2,30m esse Hulk. Foi feito lá pelo nosso amigo Joe Eberson. Aí o Hulk. Os detalhes do rosto. Esse Hulk é bruto, hein? E do lado deles. Dois super-heróis aqui de infância. O Jaspion e o Jiraiya. Também Life Size. Vou mostrar de pertinho aqui o Jaspion. Entre os dois, eu deixei aqui o disco autografado pelo Takumi. Embaixo tem a minha foto. O reflexo ali. Não sei se dá pra vocês verem. E o Jiraiya. Vou precisar fazer um outro capacete. Esse capacete é muito pequeno, pessoal. Ele não fecha aqui na cabeça do manequim. Imagina do... De uma pessoa de verdade. O pessoal brincou que não coube na minha cabeça? Não coube na verdade porque nem o do manequim cabe. Vocês viram, né? E mais uma peça aqui também em tamanho real. O nosso Good Guy, pessoal. O Good Guy que a gente adquiriu esse ano também aqui com o amigo Fabrício. Olha só que legal. Vamos testar aqui e apertar ele uma vez. Oi, eu gosto de ser alto. Ei, você quer jogar? Good Guy. Um anelhãozinho de época. E aqui um bichinho de estimação. Axolot. É um Pokémon, pessoal. Bem bacana. E galera, assim se encerrou então esse ano de 2022. Assim se encerrou a nossa coleção. Nesse ano não vai chegar mais nenhum item colecionável aqui na nossa coleção. Mas esperamos que em 2023 apareçam vários itens legais aí. Itens bacanas. Itens nostálgicos, é claro. Para relembrar do nosso passado, lembranças boas. Espero que a coleção de vocês tenha crescido bastante nesse ano de 2022. E venha a crescer ainda mais em 2023. Desejando sempre o mais importante. Saúde. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Esperamos vocês, é claro. Em 2023. Aqui no canal Felipe Anoel Collector. Feliz ano novo. Esperamos vocês. E até breve. Tchau, tchau. 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 Obrigado.